O secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes, visita a sede da Liga Moçambicana de Futebol e enteira-se do processo de organização do Moçambola, a maior prova desportiva nacional. Federações nacionais iniciaram na sede do Quinteio Olímpico de Moçambique a análise da proposta de revisão da Lei do Desporto. Daniel Tajú foi o primeiro vencedor do Digital Motorsport Grande Turismo, campeonato digital organizado pelo APCM, que tem agendada a segunda prova para o dia 15 de maio. Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol confirmou que 4 de junho é a data apontada para o regresso do campeonato, suspenso desde 13 de março, devido à pandemia da Covid-19. Legenda Adriana Zanotto